Bom dia, ouvintes da Rádio TV Claretiana, estou aqui no Salão Nobre do Claretiano, no Centro Universitário, porque acontece um evento. Júnior Violeta é um mês dedicado à conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa. Hoje, nós estamos aí fazendo o nosso dia a dia do caso, para conscientizar os nossos idosos, os familiares e toda a sociedade a importância deles entenderem o que é essa violência, o que são esses assédios. Então, nós estamos aqui, palestrantes magníficos hoje, para esclarecer, tirar dúvidas e fazer com que o idoso tenha esse pertencimento também, na condição também da violência, ele saber onde ele procura, quem ele pode procurar, para que isso se encerre. O objetivo é tentar falar com os idosos a respeito da percepção dos tipos de violência que pode vivenciar, que eles podem vivenciar. E fazendo dessa maneira, a gente consegue, talvez, atender esses idosos, fazer com que eles se reconheçam e procurem os locais que possam colaborar nesse processo de enfrentamento a situações vivenciadas e tidas como violência. A gente só reconhece uma situação de violência se a gente entende. Muitas vezes, esse é um processo doloroso de reconhecer que eu estou em uma situação de violência. E a nossa população, ela tem passado por um processo de transição, porque nós temos um número muito grande de idosos aqui em Batatais. Só a nível de cadastros, para a gente ter uma dimensão, nós temos mais de 11 mil idosos aqui em Batatais. Então, nós temos uma preocupação muito grande, enquanto órgão público, de pensar em políticas públicas para proteger a pessoa idosa e também cuidar. Mas não adianta só o órgão público cuidar e promover essas ações. Nós precisamos conscientizar toda a sociedade e atingir também os núcleos familiares em relação a esses cuidados. Eu acho que o respeito à pessoa idosa, respeito a todas as gerações, respeito à vida, e nós devemos isso a ele. Nós estamos aí no junho violeta, que é o mês de combate a qualquer tipo de violência contra os idosos. Então, nós temos um trabalho fantástico com a pessoa idosa. Então, hoje é uma ação importantíssima, onde nós temos diversos relatos, informações, orientações, para que a gente possa, além de denunciar qualquer fato desse, mas também prevenir e orientar toda a nossa população idosa. O caso, que é o Centro de Atenção à Saúde do Idoso, é um projeto que nós resgatamos em parceria com o Claretiano, um projeto maravilhoso. Nós já estamos no segundo ano e agora, notícia de primeira mão, nós vamos renovar mais um ano com o Centro Claretiano. Iniciamos com 270 vagas, estamos em 400. Se possível, a gente vai ampliar, porque são muitas pessoas que buscam esse serviço de extrema qualidade, que muda, que transforma a vida dos nossos idosos. A gente tem relatos maravilhosos de pessoas que estavam na cama, desenganadas, e que, através do caso e das atividades oferecidas aqui pelo Claretiano, transformaram a sua vida e hoje nem remédio tomam, se socializam. Então, é um projeto maravilhoso que faz a diferença. E a cada dia, Rodrigo, nós vamos investir cada vez mais na população idosa do nosso município.